Ha! Os supostos Vingadores e seus amigos Guardiões estão apenas começando a ver toda a extensão da minha genialidade. Sua genialidade não é a questão, meu Kang dos Kangs. Talvez você pudesse mostrar um pouco de misericórdia nesse momento. Misericórdia? Que sugestão irreal, minha querida Estrela da Manhã. Que eu, Kang, o Conquistador, talvez devesse ser Kang, o Misericordioso. Ha! 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 Lave essas janelas. Um Conquistador deveria ser capaz de ver quem ele está conquistando. É claro, sua Kang-neficência. Vou chamar a manutenção. Será que esse Kang também está de olho nesse lugar? Se a gente trombar com o Garra Sônica, talvez... Mas como assim? Onde estamos? Hum... Uma pantera de pedra gigante no meio da cidade. Só pode ser algum lugar em Wakanda. Então aquele portal esquisito nos trouxe até Wakanda, hein? Ah! Talvez a gente encontre. Espera um pouco. Olha! É o Garra Sônica. Pelo jeito, Wakanda também ganhou uma dessas barreiras. Pois é. Essa é uma baita porta. Você acha que dá pra quebrar? Olha, eu sou forte. Mas não sou forte do tipo esmagadora de porta gigante de Vibranium. Ah, mas eu que... Não vou mentir. Eu esperava uma super entrada secreta. Foi mal. Nada além de um monte de peças de computador. Peças de computador, hein? Diz se eu entendo. Vamos lá. Tem um homem suspeito rondando a cidade. Ouvi ele murmurando ao que soube. E pronto! É isso aí! Agora dá pra achar o Garra Sônica. Vamos! É, Kang, o novo valentão da parada, alega ter roubado Manhattan e adicionado a outras regiões que ele conquistou através do tempo e do espaço. A cidadela de Kang, Cronópolis, está no centro dessa nova cidade-tempo e parece existir fora do tempo. Kang também alega que nossa fuga da Grande Maçã é impossível no momento. Mas minhas fontes dizem que alguns dos supervilões da Terra têm sido vistos saindo de Manhattan. O perverso Garra Sônica é um bom exemplo. O Patife Sônico foi visto saindo de Manhattan. Pra bom, sabe-se lá pra onde. Nota mental. Registrar o nome Cronópolis. Pode ser uma mina de ouro. Meu sentido aranha tá pitando de novo. Tem alguma coisa errada. Você quer dizer fora a selva de Wakanda ser um bom caminho pra chegar ao centro de Manhattan? Vingadores? Sou eu, Pantera Negra. Governante de Wakanda. Que bom ver vocês, amigos. Me desculpem se alguém ficou assustado comigo. Assustado? Eu? Não. Detesto ter que interromper esse tempo. Mas o Garra Sônica já deve estar no meio da selva. Garra Sônica? Também estou no rastro daquele vilão. Seguimos ele até aqui. Pode destrancar isso? Certamente. Valeu pelo aviso, Gatine. O que o Garra Sônica e o amigo símil dele vão fazer com tanto Vibranium? Venham. Vamos descobrir. Como vamos entrar aí? Essas portas são impenetrables até pra mim. Não exatamente. Os explosivos nesses carrinhos foram projetados pra mineração de Vibranium. Dá pra explodir aquela porta facilmente. Então é só apertar totalmente um desses negócios? Ótimo. A fruta colhida após o trabalho árduo costuma ser mais doce. A fruta colhida após o trabalho árduo costuma ser mais doce. Agora tá com o trabalho árduo. Está com o trabalho árduo? Porque ela nasce não tem. Como se fosse uma das coisas? Não tem o trabalho árduo. Não tem o trabalho árduo. Tinha lá. Não tem mesmo tempo. Mas precisa ter um dos novas árduo. Mas vai ter um das coisas aqui. Não tem o trabalho árduo. Mas vai ter um dos novas. Aí, agora podemos usar isso pra atravessar. Cuidado onde pisam. É uma longa descida. Dá tempo de ler um livro antes de chegar no fundo. O carrinho da mina está bloqueado. Precisamos tirar essas coisas daqui. Olhe ao redor. As soluções surgem quando encaramos as coisas com a mente aberta. Estou aprendendo tanto, deviam colocar essas frases em cartazes. Caramba, a tecnologia aqui é impressionante. É. Graças ao vibranium que mineramos aqui, conseguimos avançar muito além do resto do mundo. É incrível. Vocês têm acampamentos de verão ou alguma coisa do tipo? É incrível. O que é isso? E aí, pode ficar na mão. As partes faltando nos trilhos estão ali dentro? Vibranium derretido. Devemos prosseguir com cuidado. Está insanamente quente. Ei, que nem eu. Vamos dar uma olhada por aí, hein? Deve ter um jeito de liberar isso. Pessoal, não dá pra resolver na conversa? Pessoal, não dá pra resolver. Desculpa, explodir as suas coisas. Não se preocupe. Às vezes o caminho pra seguir adiante é... Dar um passo pra trás? Eu ia dizer, explodir alguma coisa. Um super-herói viria a calhar agora. Eu bairi viria. É isso aí. E aí? Tchau! Qual é o lance com o gorilão, hein? O nome dele é M'Baku, mas é chamado de Meneipe. Ele sempre quis dominar o trono de Wakanda. Mas como ele ficou com essa aparência? Ele conquistou... Fiquem e lutem, seus cobardes! Meneipe. Bem que eu achei que tinha sentido o seu odor... distinto. Você não passa de uma sombra do homem que seu pai foi, Tiago. E vai acabar da mesma forma. Sua confiança excessiva sempre foi seu ponto fraco no Baku. É Meneipe. E Meneipe não tem fraquezas. Só força. Sua confiança. Ah, seu precioso vibranho. Que adequado ele ser seu filho. Opa! Continuem andando, pessoal. Essa coisa tá um pouco mais quente do que um chuveiro normal. Saudades de quando os vilões não usavam máquinas mortais gigantes. Ai, meu irmão... Adãi, meu irmão... — Amém. Ai, meu irmão... Não era um chuveiro no slipping. Um beijo juro contra mim. Isso é o melhor que pode fazer? Estava esperando um desafio Que tal se olhar no espelho sem dar risada? Vejamos se os seus pés são tão rápidos quanto a sua língua Todos, o reinado da Pantera acabou É hora do reinado do Gorila Kang me prometeu Wakanda Wakanda nunca se corvará nem a você nem ao Kang Até o meu último suspiro Então, eu arrancarei de você Isso acaba agora, Menei Seu fim é agora, Tjala A gente também está aqui, rapazes Vou pegar você A gente está aqui, rapazes A gente está aqui, rapazes Essa é a última vez que você profanará a minha terra com a sua presença Eu terei justiça pelo meu pai Ah, o gatinho está vivo Infelizmente, por mais que eu queira pôr a conversa em dia Eu tenho assuntos urgentes a tratar Hora de uma soneca de gato Show Sai Me deixa Agradeço a sua paciência E agora, o crescendo É isso que eu chamo de um som poderoso Você está bem? Você está bem? Sinto muito, amigos Um erro duro Rápido Enquanto o rastro está recente Rápido headlines Rápido O que a gente está aqui Rápido Obrigado.